Um erro comum em nossa noção de igreja é ver a igreja como um tipo de fortaleza, um sistema defensivo, um tipo de mosteiro, onde lá fora no mundo você suporta o seu chamado, como um empresário, como um empregado, como um esportista, como um jornalista, como médico, advogado, dona de casa, etc. Ah, mas dentro da igreja eu me realizo. Então, a teste, tipo, teste vocacionário de dom espiritual, para ver qual é o seu dom, onde você vai se encaixar. Então, a ideia é que você pode negligenciar ou tratar de forma negligente ou pouco enganjada o seu esforço lá no mundo, mas aqui dentro você é feliz, aqui dentro você se realiza. Esse tipo de noção está muito mais próximo do catolicismo do que do protestantismo e do ensino da Bíblia. Então, a ideia aqui, em termos bíblicos, a estrutura da igreja tem que ser enxuta, centrada em pastores, presbíteros, diáconos, alguns servidores. Esses vão nutrir os membros da igreja para eles serem bons pais, boas mães, bons filhos, bons alunos, bons professores, bons arquitetos, pedreiros, marceneiros. O que ele fizer, ele faz bem para a glória de Deus e para expandir o reino. Então, a gente hoje vive numa era de inflexão, uma chamada era secular. Mas, por exemplo, a gente pensa em época-chave da história da igreja. Vou pegar aqui a Reforma Protestante, onde a Reforma, ela inaugura uma nova forma de fazer arte, uma nova forma de fazer música, uma nova forma de fazer política, onde, se não é papel daqueles que estão nessa esfera pregar, do outro lado, é papel deles fazer bem o seu chamado secular, de tal forma que Deus seja glorificado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti